Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio do Luan Pereira, que pediu nossa ajuda e disse o seguinte Então, Marco, eu queria saber como eu tô indo no meu portfólio. A minha meta atual é conseguir comissions pra conseguir fazer algum curso. No momento, nem cheguei a fazer porque sinto que não estou pronto. Quero focar em personagens no estilo mais estilizado. Tenho referências como o Bragato, Quaresma, Pedro Krieger. Só pra galera que não conhece, a gente deixar isso registrado. O João Bragato. Tá bom, pro seu, o que é mais? Quaresma. Além de tudo, o cara é modelo, mano. Porra, aí é foda. E o Pedro Krieger. Simplesmente a Tríade. Então, bom demais. Boas referências, muito boas referências. Aparentemente você gosta bastante de Concept, né? Então, agora eu quero dar... Dar uma olhadinha aqui nas suas peças. Ah, tinha que ter, né? Chapéu Ponte Agudo. Tem a referência do Bragato. Tem que ter chapéu Ponte Agudo. Impossível não fazer. Mais chapéu Ponte Agudo. E árvores retorcidas. Então, eu entendi já suas referências. Então, elementos tristes. Também entendi suas referências. De lei. De lei. Dá pra perceber bem, assim, né? Até apresentação, textinho e tal. Tá certo. Luan, a minha sugestão, cara, no geral, é pra você continuar estudando desenho, tá? Estuda desenho, mano. Eu acho que a sua pintura, ela já tá bem funcional. Ela funciona. A qualidade... Eu vejo que você não tem dificuldade com dar um acabamento legal pros seus desenhos. Então, você faz, assim, a seleção super bem feitinha. Essa questão da qualidade técnica. O uso do software, né? Do programa que você tá usando pra desenhar. Isso eu não vejo que você tem dificuldade, sabe? Então, o processo, aparentemente, você pegou bem. Mas eu sinto bastante falta de desenho, sabe? Realmente, eu acho que você tem que focar bastante em desenho. Melhorar o seu desenho. E como que a gente faz isso? Eu não sei se você está fazendo algum curso gratuito ou como que você estuda. Se você quiser me deixar isso no chat, ajuda bastante. Só pra eu entender como que você tá fazendo esses estudos atualmente, tá? De nível pra pegar comission... Eu não sei... Sinceramente, eu não sei se tá num nível já pra pegar comission. Galera que trabalha com comission aí do chat, da Twitch, por favor, me diga o que vocês acham. Mas eu sinto ainda que dava pra melhorar bastante na questão do desenho. Tem uma evolução dos últimos pra cá. Realmente tem uma evolução, mas eu sinto bem essa dificuldade, sabe? Sim, tá no nível. Já consegue. Aí, o pessoal do chat tá falando que você consegue pegar comission. Então, manda bala, cara. Não manda bala. Eu realmente não sei, tá? Eu desconheço. Então, eu vou sugerir algumas coisas. Vou assumir que você não está estudando nenhum conteúdo teórico. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre o que eu quero dizer com estude mais desenho, tá? Eu acho que é importante pra gente estabelecer algumas coisas aqui. Como se fosse uma ordem mais interessante de estudo de desenho, tá? Porque eu vejo que você tem algumas dificuldades, tanto em perspectiva, quanto em figura humana. E essas dificuldades ficam perceptíveis quando a gente isola alguns elementos, né? Como um todo, a ideia de shape, os personagens, ela tá funcionando, sabe? Você consegue criar personagens e eles parecem personagens, não é desmerecendo de forma alguma o que você tá fazendo, tá? Mas eu acho que se a gente isolar os elementos e começar a analisar de uma forma um pouco mais crítica, por exemplo, o rostinho desse personagem, a tridimensionalidade desse rosto, a construção dessa cabeça, a conexão da cabeça com o tronco, a posição do braço. E isso tem a ver, por exemplo, essa posição do braço, dos elementos aqui, tem a ver com o escorso. O escorso tem a ver com perspectiva. Então tudo volta ao desenho, sabe? Como eu disse, eu acho que o acabamento da pintura tá muito legal. Mas tem muita dificuldade técnica de desenho que eu percebo no seu portfólio, que eu acho que seria muito suprida se você seguisse algumas orientações de cursos que são gratuitos, sabe? Tem curso muito bom, gratuito, na internet, que eu acho que vale a pena você pegar, sabe? O Draw a Box é o clássico que a gente sempre recomenda aqui. Então esse site aqui, quando você entrar em Draw a Box, ele vai estar em inglês, mas você consegue traduzir no Chrome, né? Você consegue clicar aqui em Translate to Portuguese, né? Então você traduz, ó. Qualquer um pode se aprender a desenhar, não é um talento mágico, enfim. Você consegue traduzir ele se você tiver dificuldade, tá? No Chrome é só clicar com o botão direito na tela e traduzir para português. Você vem aqui em lições, clica, e clica em parte 1, o básico. E ele vai desde o comecinho falando até, tipo, quais materiais você tem que usar, que você pode usar. Tem alguns vídeos bem legais, instrutivos, para falar sobre forma, perspectiva, peso de linha. Ele explica sobre fundamentos. Então é uma leitura muito bacana que você consegue se aprofundar um pouco melhor nas técnicas de desenho, tá vendo? Então é bem legal. Eu super recomendo, já recomendei para vários alunos e a galera que faz gosta também. Tem vários desafios, exercícios propostos que você com certeza se fizer certinho. E se você tiver a disciplina para fazer por conta, o mais difícil é fazer isso, né? Ter a disciplina para você conseguir fazer os exercícios sozinho. Você consegue se virar muito bem, assim, sabe? Nesse começo. Então eu acho ótimo o Drawbox. Agora, tem outros cursos muito bons de perspectiva, que é o curso que está no YouTube do Luiz Celestino. O Luiz Celestino, ele colocou no YouTube de graça para você. É youtube.com.brushwork.com.br Ele tem uma porrada, tem uma parte aqui, ó, Aprendendo Perspectiva, que ele vai desde o comecinho. Então se você clicar aqui, você vai numa playlist, cara, que tem 385 vídeos sobre perspectiva, cara. Tem vídeo pra caramba para falar sobre desenho, tá? E ele tinha um curso que era pago e ele disponibilizou gratuitamente para a comunidade, velho. De graça. De graça. De graça, meu amor. Então acho que vale a pena também, se você tiver a paciência e a disciplina. E a disciplina para fazer isso aqui sozinho, vale total a pena, ok? É de grátis. Muito bom. Então o Drawbox, Luiz Celestino e o canal do Proco também é uma ótima forma de você aprender. Especialmente a parte de musculatura, é muito legal. Mas tem um... Tem bastante conteúdo sobre gestual, sobre desenho de criação, um pouco mais solto. Que eu acho que é esse fundamento que tá faltando pra você fazer personagens um pouco melhores, assim, sabe? Então, ó. Você pode entrar aqui, Proco. E você dá uma olhadinha. Pô. Seis hábitos para uma boa qualidade de linha. Tem várias coisas aqui, ó. Aprendendo esquete de imaginação. E o Proco, ele tá... Ele já meio que terminou a parte de anatomia. Agora ele tá entrando nessa parte mais de criação, de desenho solto. Você vê outros artistas desenhando. Isso ajuda bastante a você aprender melhor, né? Desenho. Mas se você pegar aqui nas playlists, ó. Ó. Gesture Drawing, por exemplo. Desenho gestual. Tem muito conteúdo, cara. Tem 19 vídeos só sobre desenho gestual. Sobre esse tópico, tá? Então vale bastante a pena de você dar uma olhada aqui. Com certeza. Tem esse vídeo muito bom dos 50 livros para artistas autodidatas. Que ajuda bastante você a pegar os livros dos temas que você estiver estudando. Que tiver dificuldade. E você pode, pô, com certeza se aprofundar um pouco nesses livros aqui. Acho que são super legais pra você... Se aprofundar, né? Se você for uma pessoa que gosta de ler. Então eu pegaria bastante desse conteúdo pra fortalecer o seu desenho, tá? Eu começaria primeiro por perspectiva. Base de tudo. Até pra você começar a colocar uns cenários um pouco mais complexos nesses personagens. Ou começar a desenhar props. Ou pelo menos não ter dificuldade se você precisar fazer isso em algum trabalho, tá? Porque eu percebo essa dificuldade bastante aqui, ó. Tipo, nessa aqui dá pra perceber que tem uma certa dificuldade na perspectiva. Em outros desenhos também. Aqui dá pra ver claramente uma dificuldade com a perspectiva, sabe? Com o posicionamento dos elementos no espaço. E depois eu iria pra figura humana, tá? A figura humana não é anatomia de saber nome de músculo, tá? Pelo amor de Deus. Anatomia na visão ali do Steve Houston, ok? Eu acho ele maravilhoso pra você aprender a pensar o corpo humano como sólidos, simplificados. Ele custa 20 reais na Amazon pra Kindle, versão de Kindle, baratinho. Então você não precisa nem dar os seus pulos. É muito barato pra você comprar. E enfim. E aí ele vai te passar sugestões de discurso, né? De pegar aquele conhecimento de perspectiva e transformar aquilo pra um desenho de figura humana. De construção, de uma base mais estrutural pro seu trabalho. Mesmo que o seu trabalho seja bem mais estilizado, saca? Então, eu acho que é isso, tá? Tem uma coisa aqui, eu acho que... Só uma última coisa, só pra comentar. O Steve Houston, ele comenta sobre contraposto. Que eu acho que é uma coisa que tá faltando um pouco nos seus personagens, sabe? Todos os seus personagens, eles parecem que não tem peso. Eles tão meio flutuandinho, sabe? Todos eles tão com os pés e pernas muito paralelas, bracinho bem paralelo. E isso tem a ver, como eu tava falando... Como eu tava falando, né? Isso tem a ver com perspectiva da gente não projetar o personagem num espaço tridimensional. Ele não tem volume, projeção pra frente, pra trás e tal. Mas tem a ver também com um pouco do contraposto, né? Que é você distribuir um gestual um pouco mais interessante pros seus personagens, saca? Como que você constrói esse contraposto pra dar peso e realismo nas poses do seu personagem, entendeu? Tá vendo que os personagens, eles não tem muito peso? Eles tão meio flutuando, parece que ela vai cair meio pro lado, porque esse porquinho é um pouco pesado. E ela não tem muita sustentação na perna. Então, estudar contraposto no livro do Steve Houston seria maravilhoso pra você também, tá? Até pra você poder apresentar os seus personagens de uma forma bem mais crível. Não é realista, mas é crível, tá? Quando eu falo Kindle, gente, não é o aparelho de Kindle, tá? Kindle é um aplicativo pro computador. Então, por exemplo, quando eu abri aqui um concept do Marco Djurjevic, que é um artista muito bom. Ele é muito foda. Percebe que o personagem dele tem a distribuição de peso dos elementos e da perna dele? Ele tem uma distribuição de peso a ponto de eu acreditar que esse cara tá sólido no chão, mesmo sem mostrar o chão? Ele tá sólido, saca? Isso tem a ver com como você entende o corpo humano gestual, distribui as formas aqui, tipo, desalinha o ombro com quadril, põe o peso de uma perna. Então, esse cara é muito bom nisso, então dá uma olhadinha e fazer uns estudos do Marco Djurjevic, fora isso tudo que eu falei, pode ser muito vantajoso pra você, tá? Não só ficar ali na tríade maravilhosa, mas explorar outros artistas que têm esses desenhos de concept. Como que eles conseguem trazer essa profundidade e distribuição de peso pros personagens que faz parecer com que esses personagens não estejam flutuando. Olha só esse outro aqui, ó. Apesar do corpo dele tá praticamente todo projetado pra trás, essa inclinação do pescoço com a cabeça projetada pra frente e esse jogo em arco do corpo dele faz com que ele não pareça que tá caindo, saca? Esse cara é maravilhoso, cara. Esse cara é maravilhoso. Então vale bastante a pena você estudar o Marco Djurjevic também, entendeu? A diferença de uma coisa pra outra. Agora, você percebe como o seu personagem tá meio flutuandinho um pouco? Enfim, acho que é essa visão geral que eu queria dar pra você. Não sei se é exatamente o que você esperava, Luan, mas eu acho que é válido você pegar esses pontos que eu falei pra começar a estudar meio que por conta. Eu sei que você tá com um tempo curto, então traça um plano de estudo baseado no que eu falei, faz uma coisa de cada vez, não tenta fazer tudo junto, que eu acho que vai dar bom, tá? As suas referências são legais, você já tá com um acabamento de pintura bem massa, agora é fortalecer esse desenho pra que venham cada vez mais commissions e você se sinta mais até confiante pra poder fazer elas.